Olá, Shester. E lá se foi minha alegria. O que você quer, Marlene? Além de me encher o saco como sempre. Eu não quero nada, Shester, só te dei um oi. É o quê? Como assim? Você está doente. Ué? Não estou doente, por quê? Quer, você sempre teve atração por mim. Eu nunca tive atração por você, Shester. Será que eu estou sonhando? Sonhando? Não entendi. Nada não, até mais tarde, Marlene. Tchau, Shester. Hoje é o melhor dia da minha vida. Acabou o tempo de teste. Ah, não. Eu estava com óculos de realidade virtual. Isso mesmo, Shester. Que bosta. Era bom demais pra ser verdade. Então. O que você achou do óculos de realidade virtual? Shesterzinho. Eu queria que não fosse realidade virtual. Socorro. Volte já aqui, meu Shesterzinho. Pra falar a verdade, eu também. Venha para os meus braços, minha bela Ford Lotus Rosier. Que bosta. Nenhuma realidade virtual eu consigo conquistar a Rosier. Manu, maluco, 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 maluco. E aí Obrigado.